Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o meu celular novo, que é o Redmi Note 10 5G. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre o meu outro celular, que era o Redmi Note 8, que eu amava muito e eu fiquei muito triste. Eu compartilhei no Instagram com vocês isso, então pra quem me sabe, Gui já sabia. Mas ele, infelizmente, caiu na privada e não teve conserto. A água realmente estragou ele todinho, ele tava tão lindo. Inclusive, procurei um exatamente igual a ele pra comprar, porque eu gostava muito dele mesmo. Só que eu não sei o que aconteceu, que os preços dele subiram absurdamente. Tipo, os que eu achava novos eram pra lá de 2 mil reais e a maioria que eu achava era usado. Então, tive que fazer uma coisa que eu não queria e comprar uma versão diferente. Eu normalmente costumo pesquisar muito antes de comprar aparelhos eletrônicos e essas coisas. Mas como o meu celular tinha quebrado e eu não podia mais ficar tanto tempo sem celular, eu meio que dei uma pesquisada rápida, assim. Então, eu tava bem em dúvida entre o Redmi Note 10 e o Redmi Note 11. E vendo alguns reviews, alguns comparativos, eu tinha optado pelo Redmi Note 10, né? Porque, sei lá, na hora me pareceu melhor, eu gostei mais dele, achei mais bonito e tudo mais. Porém, o Redmi Note 10 dele tem tipo umas quatro versões e eu não tinha visto isso logo de cara. Então, quando eu achei o Redmi Note 10 por um preço mais barato, eu falei, nossa, perfeito, consegui o Redmi Note 10 por esse preço. Depois que eu fui perceber que era uma versão diferente do Redmi Note 10 normal, que era o Redmi Note 10 5G, que foi esse aparelho aqui que está em minhas mãos. Ele não tem, no caso, quatro câmeras, só tem três. Mas, enfim. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse celular, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aí, que me ajuda muito. Também não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui, tá? Opa, gente! Vim avisar vocês que agora já tá habilitado aqui no canal a opção do Valeu Demais, que é pra você que realmente gosta do conteúdo aqui do canal e quer ver a gente sempre produzindo mais vídeos cada vez melhores e puder fazer a sua doação aí. As doações vão de R$1,00 até o quanto você quiser e puder. Então, pra você que tem interesse de ajudar o canal aí crescendo cada vez mais, é só clicar no ícone do coraçãozinho que tá disponível aí embaixo. Vamos começar a falar sobre o aparelho. É, eu paguei R$1.300, peguei ele meio que numa promoção na Amazon, que é o lugar que eu acho bem confiável pra comprar aparelhos e essas coisas e chega super rápido. Eu não lembro em que dado específico eu pedi, mas eu sei que ele demorou dois dias pra chegar. Então, se eu pedir numa terça, ele chegou numa quinta. E logo que ele chegou, eu gravei pra vocês o que veio dentro da caixa. A caixinha, no caso, é essa daqui. E dentro dele, como vocês vão estar vendo aí na imagem, vem a chavinha que vem pra abrir a parte do compartimento onde tem o chip e o cartão de memória. vem o celular, uma capinha e um carregador. Gente, esse carregador, ele é uma coisa, assim, uma coisa a parte, né? Porque ele é do tipo UK. Acho que ele é feito... Ele tem um nome isso daqui, é UK, sei lá. Mas é um carregador, tipo, super estranho. Eu acho que ele é padrão da Inglaterra ou alguma coisa assim. Então, precisa de um adaptador universal pra colocar com ele que eu vou precisar comprar separado porque não veio. Então, outra vez que eu pedi o outro celular, o carregador também é diferente, ó. Cada carregador do Redmi Note 8 é esse daqui. Só que veio um adaptador com ele que eu, inclusive, uso até hoje. E estou usando esse carregador porque pra esse daqui eu não tenho um adaptador. Então, tipo, tem aqui o cabo e essa fonte de carregador esquisitíssima. E ele veio com o padrão USB aqui. Tem alguns carregadores novos, que eu acho que a maioria da Samsung, que tem vindo já com essa entrada da tipo C. Mas essa não, ele veio com a portinha USB. Agora um pouco mais sobre as especificações técnicas dele. Ele tem 128 GB de memória e 4 GB de memória RAM. Só que ele, assim como vários celulares novos, tanto da Xiaomi quanto da Samsung, ele tem aquele negócio de memória RAM virtual, que pega a memória disponível do seu celular e meio que expande virtualmente a memória RAM. Então, ele tem 2 GB de RAM expansíveis, assim, dentro do aparelho, que eu fiz essa expansão e isso torna ele mais rápido, dá mais velocidade. E eu achei uma função bem interessante pra dar um upgrade aí no celular. Ele tem um display de 6.5 polegadas, com a resolução de 1080x2400 pixels. E assim que ele chegou, eu já atualizei ele, então ele já tá com o Android 12 e a MIUI 13 nele. Referente a CPU, é um octa-core, lá tá escrito max, que eu não sei se é de máximo ou é só, tipo, max mesmo. É de 2.2 GHz, que eu não sei exatamente o que significa, mas, assim, se você souber, tá aí essa informação. Ele vem com NFC, que tá disponível pra algumas regiões, mas, pelo que eu entendi, aqui no Brasil tá funcionando, porque ele veio ativado no meu celular, então eu acredito que você não vai ter problema nenhum pra utilizar ele aqui no Brasil. NFC é basicamente uma tecnologia de conexão, né, tipo, de aproximação, tipo, de aproximação, você consegue fazer pagamentos por aproximação com o próprio celular e esse tipo de coisa. Sobre as câmeras dele, a câmera principal dele tem 48 megapixels, já a frontal teve meio que um downgrade aí com apenas 8 megapixels. E outro downgrade que teve aí também, não só no Redmi Note 10, como no Redmi Note 11, é que a resolução máxima dele pra gravações tá de Full HD, enquanto no Redmi Note 8, que era o celular bem mais antigo que esses dois, tinha a opção de gravar em 4K. Pois é, não entendi aí o que que a Xiaomi tá querendo da vida dela, né, mas tudo bem. E como diz no próprio nome dele, ele vem com a tecnologia 5Z para celular, o que eu vi que tem realmente uma grande diferença, porque quando eu usava o meu celular aqui dentro de casa, eu não pegava sinal de celular da minha operadora, que é assim, não pegava de jeito nenhum dentro de casa, e desse daqui ele já pega. Então eu achei que sim, fez diferença. E eu vou deixar pra vocês aí passando algumas fotos que eu tirei pra fazer esse comparativo tanto da câmera nativa, que já vem com o celular, tanto da Gcam, que eu já falei pra vocês lá naquele outro vídeo, mas é a câmera do Google, né, eles pegaram um software da câmera do celular da Google, e eles adaptaram pra vários aparelhos, que tem um processamento bem bom esse da Gcam, então ele acaba deixando a sua foto com cores mais vívidas, algumas coisas mais nítidas. Então eu baixei ele, como eu sempre faço, fiz no outro celular também, e vou estar deixando comparativo das imagens dessas duas câmeras. E também vou gravar um pouco pra vocês, pra vocês verem como é a nitidez da imagem, estabilização e tudo mais. Fazendo o teste pra vocês, eu tô sem fone, tá gente? Ele tá desconectado, o sol tá no ouvido, mas... fazendo o teste pra vocês de como é a gravação, né, no Redmi Note 10. Eu tô na câmera nativa dele, na frontal, e pra vocês verem como é o áudio, a estabilização e tudo mais. Agora até tipo um final de tarde? Final mais ou menos, é, 5 horas da tarde, tipo, estoura o fundo. Acho que fica um pouco estourado o fundo. Mas enfim, é... Eu vou mudar pra câmera principal dele, pra vocês compararem aí a qualidade da imagem. É... eu não falei, mas tá em 1080p, que é a qualidade máxima dele, porque como eu disse antes, ele não grava em 4K. E... essa é a visão da câmera principal, que é de 48 megapixels. E é isso. Deixa eu andar mais um pouquinho, só pra vocês, tipo, poderem comparar a estabilização. E tá numa distância de, sei lá, uns 50 centímetros do meu rosto, pra vocês verem como fica o áudio também. E é isso. Agora que vocês já viram todas as especificações, viram como é a câmera e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês ele mais de perto, pra vocês também conhecerem alguns truques e algumas configurações que vocês podem colocar aí no seu celular Xiaomi, se ele estiver atualizado pra MIUI 13. Vamos lá. Como vocês podem ver, meu celular tá bem desorganizado, mas, tipo, não tem problema, porque eu deixei ele assim exatamente porque eu quero organizar depois com vocês. Basicamente, eu quero mostrar algumas coisas bem rapidinhas pra vocês. O primeiro é uma coisa legal que ele tem, que é, quando você tá em qualquer aplicativo, ele vai aparecer essa luzinha de sinalização pra mostrar se a sua câmera tá ativada ou se o seu microfone tá ativado. Assim, tipo, você não precisa ter aquele receio de ter algum aplicativo com uma permissão a mais aí que tá conseguindo acessar a sua câmera ou o seu microfone sem você saber. Em alguns ele aparece só luzinha, em outras ocasiões ele aparece o símbolozinho da camerazinha ou do microfone. Então, isso daí foi uma coisa bem legal que eles fizeram, que dá um pouco mais de segurança pra gente ao usar o celular, né? Outra coisa que foi uma dica legal que deram, que é, também, na parte de gestos, vocês vão ter um tutorialzinho que mostra, mas é que pra tirar print, normalmente a gente tira com os dois botões, mas também tem a opção de você arrastar três dedos e aí tirar o print. Eu já tinha montado pra vocês lá no outro vídeo que tem a opção de estender, que eu acho que agora tá comum, né, pros outros celulares, que é só você tirar o print, apertar e estender, e aí ele vai rolar a página, assim, você consegue mandar um print grande, caso você queira fazer, mostrar a conversa do WhatsApp pra alguém, aí você consegue tirar um printzão, caso você queira editar ele, pode cortar também, então, assim, bem legal, você pode editar ele bastante, tem várias opções de personalização aqui no Xiaomi, que eu vou mostrar melhor pra vocês, também, no vídeo onde eu vou personalizar o meu celular, pra deixar ele com a minha carinha, e não bagunçado assim, do jeito que ele tá. E outra coisa legal é o acesso rápido, né, pra você, que é uma coisa que é presente nos iPhones, que é aquela bolinha que fica aqui, que você consegue acessar, você vai vir em configurações adicionais, pra ativar, e aí você vai em acesso rápido, aqui, ó, e ativa o acesso rápido, e vai ficar essa bolinha aqui, que você pode configurar. ele vem uns atalhos padrões, mas você pode selecionar o atalho, e colocar qual você quer, né, aqui, ó, vou restaurar os padrões, que aí ele fica com esses aqui, mas eu posso selecionar os atalhos, eu clico no que eu quero trocar, vou aqui em apps, e aí, se eu quiser colocar algum app, algum gesto, eu posso trocar. então ele vai ficar aqui no cantinho da minha tela, e eu posso ativar ele quando eu quiser, e a partir dele, ir pros outros aplicativos, que eu selecionar, colocar aqui. Então isso é bem legal, pode facilitar a sua vida. E esse foi o vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouco mais, sobre o Redmi Note 10, versão 5G, e, se você chegou até aqui, me conta aí nos comentários, qual é o seu celular dos sonhos, eu vou adorar saber. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se você gostou do vídeo, e também o comentário aí, pra me ajudar, porque o YouTube, ele gosta quando vocês colocam comentários, então isso me ajuda muito. Também se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo, que eu posto por aqui. E semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, com essa mesma pessoa que eu vos falo, tem um vídeo novo. E, eu espero vocês lá. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.